Bora falar agora de como tratar a pele sensível. Primeira coisa, você elimina os alérgenos e irritantes que são comuns das formulações. Uma das coisas, né, que é o danadinho, é o bendito do Lauril, sulfato de sódio. E assim, gente, essas informações vocês nunca, vocês nunca vão vendo um rótulo da frente de um produto. O produto não vem falando lá na frente. Nós temos parabeno aqui, viu? Nós temos petrolato. Temos sim, ó, cheio. Não vem, gente. Isso aí, vocês vão ter que, ó, virar os rótulozinhos, né, e ler aqui atrás, ó, naquela letrinha miúda. Tá sempre aqui, tá? Então, ó, petrolatos, tá? Trietanolamina, parabenos, todos são argentes alergênicos.